Música 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 JEPPRO Música Música Antes que mentinha com o boho Era de ser feliz O boho nenha larga Fazer boinha rainha O danho sinal Mabuda mabani O danho sinal Mabuda mabani Na verdade que bucria Era de ser feliz O danho sinal O danho sinal Me foi tolo Acredita na buza Altitude Me apaixona Fakou A cada Gente Uie Deku ponha buca Leku Bupurita Buka trem Bupurita Bupurita Buka trem Bupurita Bupurita Buka trem Bupurita Buka trem Bupurita Buka trem Bupurita Buka trem 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 Obrigado.